A estrutura anterior à Associação Tânia e Consumidores entrega serviço para a estrutura FON onde continua a defender direitos consumidores e a Timor-Leste. A Associação Tânia e Consumidores no dar a Associação IDA nebe existe onde a defender direitos consumidores nian ligado à qualidade e à necessidade básica nebe atuir padrão no considerado viola direitos consumidores nian. Presidente cessante Associação Tânia e Consumidores Antônio Ramos Hateten durante o mandato enfrenta dificuldade de recurso humano no financeiro no Nesucer Cobre do município Sira. A dificuldade primeiro é a limitação de recursos, também a residência de consumidores nela, a área direita, mas quase abrança a área rota, desde que o consumo, a comunicação, a prestação de serviços, telecomunicações, a energia, bilhetes de aviões, desafios de recursos humanos, também está só a área de aviões, mas também não há recursos limitados. O desafio é que há limites para recursos financeiros, mas também há atividades fora do Cidile, mas também concentra-se no Cidile, por exemplo, a pesquisa de Sernene, concentra-se no Cidile também a limitação de recursos. Presidente atual, Robin Araújo, comprometido, se continua a dia de acliutão, serviço, associação, não se profissionaliza, funcionário Sira, onde garante efetividade, serviço e a futuro. Presidente atual, o Cidile também é um plano de presença de Sernene, para continuar a dia, mas, em princípio, eu preciso, neste momento, o espaço de presença de consumidores nela, e depois, eu preciso, eu preciso sustentar a associação que está no Cidile, a gente precisa suporte financeiro, e, em princípio, o espaço, não é mesmo quando a gente termina durante a reunião, a colher e a tomada de posse, né? Robin Araújo fundamenta, se destaca ponto focal Sira e o município, onde responde para a preocupação dos consumidores, com a qualidade, no volume produto ou necessidade básica, no CELUCTAN. Bem, eu sei o que eu tenho a sessão de Rane, eu tenho um plano, em termos de plano, um plano estratégico, não é mesmo que eu tenho 5 anos, eu tenho que implementar, implementar esse focal ponto em cada distrito, em princípio, o que eu tenho a fazer o município de Baucau, depois o município de Maliana, para começar o lugar. Membro Estrutura FON, Bapriodo Tinan Rihunrua Ruanulu Resingat, Totinan Rihunrua Ruanulu Resingualu, Macanesang, Robin Araújo, no dar presidente Associação Tânico Consumidores, Rosalino Soares, no dar vice-presidente, Ivo Pinto, no dar diretor-geral, Lino Freitas, no dar presidente Conselo, Lídia Martins, no dar presidente Conselo Fiscal, Orlando Guterres, no dar técnico pesquisador, no Anzela Muniz, no dar técnico administração, Julião Pinto, RTT Eli.